E aí galerinha que segue a Xfit, beleza? Eu me chamo Matheus e hoje vou estar passando pra vocês um treino de iniciantes para calistênicos. É isso aí, um treino básico, básico, um circuitinho, facinho, moleza, pra peitoral, valeu? Antes de você assistir esse vídeo, não esquece de dar um like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal, beleza? Até! O treino vai ser bem rápido, vai ser um circuito calistênico. Bom, você pode fazer de 3 a 6 repetições de circuito. No caso, você irá fazer esse circuito de 3 a 6 vezes, dependendo do seu condicionamento físico. São de 8 a 10 repetições de flexões normais, com 15 segundos de descanso. Logo em seguida, você faz de 6 a 10 repetições de flexões declinado. 15 segundos de descanso. 4 a 8 repetições de flexões diamantes. 15 segundos de descanso. 10 a 20 repetições de flexões inclinado. 15 segundos de descanso. E logo em seguida, você faz 1 minuto de prancha. Descansa 1 minuto e repete o circuito novamente. Veja os exercícios passo a passo. O Gabriel está se preparando para fazer a flexão normal. Lembrando que braços um pouquinho mais largos que o ombro. Descendo com o corpo totalmente ereto. Cuidado para não arquear muito a coluna ou descer muito para não acabar se lesionando. O Gabriel está mostrando um exemplo. Isso é errado, errado, errado. Olha, desceu demais. Pode lesionar a coluna. Sempre mantendo a coluna ereta. Movimento lento. Sempre movimento concentrado. Vamos lá. O Gabriel vai fazer o declinado. Olha o movimento correto. Coluna ereta. Tudo certinho. Lembrando, braço um pouquinho mais largo que o ombro. Olha, cuidado para não fazer extensão de tríceps. E nem arquear muito a coluna. Para não acabar se lesionando. E nem ficando na pontinha dos pés. A mão tem que ficar da mesma forma que o Gabriel colocou. Na forma de um diamante. Coluna ereta. E lembrando, descer até embaixo lentamente. Coluna ereta. Isso é muito bom para o tríceps e o miolo do peitoral. Olha, coluna muito alta ou muito baixa. Lesão na certa. Evitar sempre movimento concentrado. Bem concentrado. Esse exercício nós iremos levar a musculatura do peitoral. É exaustão máxima, extrema. Vamos lá, fazendo um movimento concentrado. Sempre visando destruir o peitoral. Nunca arquear demais a coluna e o glúteo. E não descer demais também. Tem que evitar ficar na pontinha do pé. O pé tem que ficar totalmente no chão. Isso, muito bem. O foco aqui é isolar totalmente o tríceps no banco. Descendo bem controlado. Até 90 graus. Até o cotovelo ficar na linha do ombro. Nunca ir muito para frente. E nem entortar muito a coluna. Nem descer demais também. Para não acabar lesionando o ombro. E assim ficar incapacitado de realizar o restante do treinamento. Com a famosa prancha. Lembrando que o exercício é totalmente ereto. Nunca arqueado demais. E nunca para baixo demais. Nem muito para trás. E nem muito para frente. Lembrando que o cotovelo sempre tem que ficar alinhado com o ombro. E o abdômen contraído. Se você ficou até o final desse vídeo. É porque você gostou do conteúdo. Então não esquece de dar um like. Que aí eu vou saber que você está gostando desse tipo de conteúdo. Beleza? E olha. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. A rede social do Gabriel. Que me ajudou a passar esse treino. E segue também as nossas redes sociais. Estão aqui na descrição do vídeo. E é isso aí. Não deixe de acompanhar os próximos vídeos. Beleza? Falou! Beleza? 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 Obrigado.